Será que dá para fazer massa fresca sem equipamento nenhum? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Nathalie e hoje a gente vai preparar aqui seis tipos de massa. Vou mostrar para vocês dois tipos de massa onde você não utiliza nenhum equipamento, só as mãos mesmo e vamos fazer também quatro tipos de massa que a gente vai utilizar o rolo para abrir. E se você não tiver um rolo aí, está tranquilo também. É só você pegar ali uma garrafa de vinho que você consegue abrir sem problemas nenhum. Então vamos lá, bora colocar a mão na massa. E a gente vai começar preparando uma massa com semolina e água. Essas massas feitas com semolina e água são originárias do sul da Itália. Existem várias massas feitas dessa forma. No sul da Itália utiliza-se mais a semolina com água. Enquanto que no norte da Itália utiliza-se mais a massa com ovos. E a massa de semolina e água é excelente para você trabalhar esse tipo de massa onde você não usa nenhum equipamento. Porque ela é muito macia, então ela é muito fácil de trabalhar e de você modelar ela. E aqui a gente vai fazer dois tipos dessa massa, que vai ser o oriquietti e o cavateri. Então mesmo ela sendo só com água, sem ovos, os ovos também são responsáveis por dar estrutura para a massa, mas como a semolina é uma farinha que tem muito mais glúten, então você consegue manter a estrutura da massa mesmo sendo feita só com água. Se você utilizar uma farinha 00 e água e fizer esse tipo de massa para modelar, já não vai ficar tão bom, porque fica muito mole a massa feita com farinha 00 e água. E aí ela não vai manter o formato, ela não vai ficar com a textura certa que tem que ficar. Então é bem simples, é semolina, 100 gramas de semolina, 50 gramas de água. E na hora que você for colocar a água, você vai colocando aos poucos para você ir sentindo como é que está a massa, porque muitas vezes você nem utiliza toda a água, né? Então vamos lá. Então a gente já vai misturando, como eu falei, muitas vezes a gente acaba nem utilizando toda a água. Vamos ver a estrutura da massa, a gente vai sentindo na mão. E se precisar, a gente põe toda a água ou não, para que não fique também muito úmida a massa, né? Principalmente se você for fazer massa seca, porque a massa seca você precisa controlar a umidade dela para conseguir secar ela de uma forma adequada. Utilizar aqui o raspador, facilita bem. E aqui a gente vai utilizar toda a água, porque não está tão... Aquela história, né? Tudo depende da temperatura, se está muito calor, se está úmido, se não está... Tudo isso vai fazer a diferença na hora de você fazer a sua massa. Então é misturado assim, e aí não tem como. Então a gente vai ter que pôr a mão na massa. Como os grãos da semolina, eles são grãos maiores, eles acabam demorando um pouquinho mais para absorver. Então você vai misturar e a água vai ficar meio... Vai ficar meio molhada a massa. Mas aí conforme você for misturando, insolvendo a massa, vai o grão, né? Vai absorvendo e vai formando uma massa bem gostosa de você trabalhar. Já no caso da farinha 00, os grãos são muito pequenininhos. Então ela absorve muito rápido os líquidos. E aqui eu estou usando uma madeira embaixo. Então o que acontece? A madeira ajuda você a controlar a umidade. Porque a madeira é higroscópica. Então ela absorve a água e ela também traz umidade, né? Ela controla a umidade na realidade. É muito bom. Se você tiver aí na sua casa uma mesa de madeira para você trabalhar a massa, é ótimo. Aqui no Brasil, em cozinha profissional, a gente não consegue utilizar madeira. É proibido. Mas para você fazer em casa, dá tranquilamente. Já misturei aqui bem a nossa massa. Ela já está bem macia. Então agora eu vou embalar ela em plástico filme. E vamos deixar ela descansando por 20 minutos, meia hora. Até ela absorver bem, né? O glúten dá aquela relaxada, ela absorver bem os líquidos. E aí vai ficar uma massa perfeita para a gente trabalhar. Olha, continuando, vamos fazer aqui a outra massa. E aqui a gente, como eu falei, na primeira massa que a gente fez semolina. A semolina ela tem mais glúten, né? Então você utiliza a água e ela vai manter a estrutura também. Nesse caso a gente está usando a farinha 00 e os ovos. E aqui os ovos são responsáveis pela estrutura da massa também. Então tanto a semolina quanto os ovos trazem estrutura para a massa. Como a gente está usando a farinha 00, a gente utiliza os ovos e ela vai trazer uma massa mais estruturada também. Mas ao mesmo tempo as gemas, ela traz também uma elasticidade para a massa. Depois que ela está pronta, ela fica mais maleável. Então ela é boa para você fazer massas longas, né? Os ovos são bons para você usar para fazer massas longas. Só que para você modelar essas massas na mão, ela não é tão boa. Porque ao mesmo tempo que deixa a massa mais maleável, também deixa a massa um pouco mais firme. E na hora que você for modelar com a mão, não é tão legal, não é tão fácil, né? Não fica tão fácil quanto você utilizando a semolina com água. Claro, se a gente estivesse usando aqui a farinha 00 com água, ficaria fácil. Mas aí fácil demais. Aí ela fica muito mole e aí não vai ter aquela estrutura que precisa para a gente fazer esse tipo de massa. Então beleza, vamos despejar aqui a farinha e vamos fazer a massa. Dá uma misturada nos ovos antes de você começar a agregar a farinha. É importante você fazer isso, tanto que você vai trazer um pouco de ar para essa massa, quanto que você vai estar bem misturado ali, né? Os ovos vão estar misturados. E aí a gente começa a pegar aqui um pouquinho da farinha. Vamos misturando. Ah, falando nisso pessoal, para quem quer empreender com massa, eu tenho um canal novo no YouTube que é onde eu estou falando mais mesmo de negócio, de empreendedorismo com massa e molho. Então o link do canal está embaixo, chama Lucro é Massa. E se você quiser se inscrever lá, se você quiser empreender nesse ramo, se inscreve lá que a gente está trazendo aí conteúdo, muita informação boa para você lá. E essa é a ideia mesmo, é ajudar quem quer empreender. Aqui no Pastel and Roll a gente está deixando mais para quem gosta de receita mesmo. Então a gente tem bastante receita e tem muita receita que dá para você utilizar, para você começar um negócio. E lá no Lucro é Massa a gente está falando da parte mais teórica mesmo, de gestão, como é que você vai fazer para gerir o seu negócio. Porque não adianta só você saber fazer uma boa massa, você saber cozinhar, você precisa saber gerir o seu negócio para que ele não quebre, né? Para que ele cresça, para que você consiga obter bastante frutos aí. Então agora a gente vai misturando assim a nossa massa, até a gente estar com uma massa mais homogênea. Se você quiser colocar a mão na massa, pode colocar já também. Bom, minha massa já foi. Ela já está bem trabalhada, olha que massa linda que está também, ó. Está macia. Então vou também embrulhar ela no plástico filme e vamos deixar ela descansando aqui. Nossa massa já descansou, então vamos lá. Vou pegar aqui a nossa massa de semolina com água. Vamos dividir ela em dois. Enquanto a gente trabalha uma, mantém a outra no plástico filme para não ressecar. E agora vamos fazer então o cavateli. Então vamos rolar a massa assim, como a gente faz com o nhoque. E aí a gente vai cortar. Como a massa ela modela fácil, por isso que é muito boa a massa de semolina para você trabalhar com essas massas feitas à mão. Aí você vai deixar assim, um cilindro não muito grosso, né? Senão vai ficar muita massa. Mais ou menos assim. Já está bom. Então vamos cortar aqui, retângulozinhos assim. Como se fosse um nhoque também, um pouco mais compridinho. E agora é bem simples. Você vai pegar o dedão e vai rolar assim. E vai fazer assim. Acabou. E aí é o cavateli. Aí se você quiser fazer um cavateli mais bonitinho, você tiver essa tabuinha aqui, você rola na tabuinha. E aí fica, claro, muito mais bonitinho, né? Mas dá para você fazer tranquilamente ele só na mesa. Não precisa da tabuinha. Muito simples, né pessoal? E agora vamos fazer o orecchietti. O orecchietti quer dizer orelha em italiano. Então eles realmente parecem umas orelhinhas. Então a gente vai cortar aqui que nem prenhoc, mas menorzinho. Porque a gente vai fazer uma massa redonda. Mais ou menos redonda, né? Então corta em pedacinhos assim. E agora você vai precisar de uma faca de cozinha para fazer. Então é aqui nosso pedacinho de massa. E aí você vai rodar assim, ó. Passando na bancada. Abriu, ó. Você vira ele ao contrário. E aí tá feito. Tá vendo? Fica enrugadinho aqui dentro. E fica essas bordinhas aqui fora. De novo. Você vira ele ao contrário. E aí ele vai ficar dessa forma. Então é isso. Nossos orecchietti estão aqui. Bem bonitinhos. Então agora vamos pegar a nossa massa com ovos e vamos abrir ela aqui no bolo. Então já senti que a massa tá um pouco úmida. Vou jogar um pouquinho de farinha. Vamos dividir essa massa. E vamos abrir ela aqui no bolo. Aí você pode usar um rolo desse tipo. Ou você pode usar um matarelo. Um rolo de madeira. O rolo utilizado na culinária italiana, né, na Itália, é o matarelo, que é um rolo fino assim, só que de madeira. Mas, mais uma vez, na cozinha profissional não é muito aceita, né. Não é muito não. Na vigilância sanitária não aceita. Então, não dá pra gente usar. Então, não tem segredo é ir abrindo a massa. E da metade pra borda, daqui pra lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, minha massa está aberta então, vou colocar ela aqui, ela está bem fininha, ó, está bem fininha e agora a gente vai cortar então para a tagliatele, deixar ela mais quadrada aqui, mais retangular, vamos dobrar a massa, bem simples, e aí, pode usar um cortador, pode usar uma faca, cortar com a faca, não tem segredo, e como eu falei, quando a gente utiliza a massa para a gente fazer no rolo, a gente não pode fazer uma massa muito dura, né, porque senão fica mais difícil de você abrir, então é ideal que a massa esteja mais hidratada do que se você fosse abrir ela num cilindro, por exemplo, né, que aí o cilindro tem a força mecânica e acabou, né, é bem fácil. Na mão já é mais complicado, mas aqui está nosso tagliatele, ele com a mão, delicioso. Então vamos colocar ele aqui do lado, então agora vamos fazer aqui o fuzile, e o fuzile eu vou fazer da mesma forma que a gente fez o cavatele, a gente vai fazer um cilindro aqui, como a gente faz com o nhoque também, e vamos deixar fininho, e aí a gente vai cortar e enrolar um palito de churrasco. Vocês verem que é bem simples também, e você consegue fazer sem nenhum equipamento praticamente, né. E essas são só algumas massas, né, existem mais de 500 tipos de massa, então, e cada hora alguém inventa um formato novo, né. Esses são alguns formatos, mas tem muitos formatos de massa, tem muitos outros formatos de massa que você também consegue fazer com poucos equipamentos, ou só com a mão, né, como o cavatele, o oriquete, tem a loriguitas, tem o trofe, tem muitos outros. Então, fiz aqui, fiz aqui um rolinho, como a gente faz no nhoque, e agora eu vou cortar, só que vou cortar pedaços maiores, mais compridos, mais ou menos aí uns 5 centímetros, pra gente conseguir enrolar no palitinho. E agora é só você pegar aqui o palito de churrasco, esse palitinho mesmo, qualquer lugar que você ache um palito desse, e aí, enrolando a massa, segura a pontinha com o dedo, enrola, e já era, bem simples, né, olha só como fica bonitinho. Tchau, tchau. E agora a gente vai fazer o papardelle. O papardelle é uma massa mais larga, né, mais ou menos aí uns 2, 2,5 centímetros, e essa massa é um pouco mais curta também do que o tagliatelle, do que o espaguete, né, geralmente ela tem ali de 10 a 12 centímetros. E é uma massa excelente pra você comer com um ragu de carne, né, ela cai super bem com um molho mais encorpado, assim, um molho mais grosso. Então, vamos lá. É bem simples também, da mesma forma que a gente faz o tagliatelle. Vamos dobrar assim a massa. E aí, como eu falei, uns 2 centímetros. Na realidade, eu faço mais ou menos de olho. E já era. Já tá pronto o nosso papardelle. E por último, a gente vai fazer aqui o rigatone. O rigatone é uma massa tubular e ela é, geralmente, riscada, né, então a gente usa essa tabuinha pra fazer. Mas também dá pra fazer sem a tabuinha. Então, eu vou cortar aqui os quadrados. E se a gente fizer menor, ele vai ficar um pene. Então, eu tô cortando quadrados um pouco maiores. E aí, se você tiver a tabuinha aí, você vai fazer o quê? Virou aqui a pontinha. Você vai enrolar. Aperta pra massa grudar, né, uma na outra. E aí, enrola tudo, que é pro rigatone ficar todo riscado. Porque isso faz com que o molho fique mais aderido. E aí, é isso, ó. Ó que lindo que ele fica. Vamos fazer mais um aqui. Aperta aqui nessa parte pra grudar a massa. Enrola. Aí. Muito legal, né, pessoal? Vamos fazer mais um. E essa massa, o rigatone também é ótimo pra você fazer ao forno ou pra você fazer com rabu também. E fica bom, porque entra a carne, né, dentro do tubinho. Então, fica gostoso. Essa massa aqui tá mais curta. Ó, mas... Mesma coisa. E aí, o tamanho também, você decide o tamanho que você quer fazer. Se você quiser fazer ele menorzinho, como esses aqui, pode ser também. Tem rigatone de tudo que é tamanho. É isso, pessoal. Essas foram as seis massas super simples de fazer, que você consegue fazer aí na sua casa, mesmo sem equipamento. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aperta o sininho pra você receber as notificações. Comenta aqui embaixo pra mim o que você quer ver. Fiz uma enquete outro dia lá no Instagram. Aproveita pra me seguir lá no Instagram também. Perguntando qual era o vídeo que vocês queriam ver. E a maioria votou por massa sem equipamento. E o segundo lugar ficou pra massa seca. Como fazer massa seca em casa. Então, logo mais eu vou gravar esse vídeo também, ensinando como fazer massa seca em casa. E você, me manda aí a sua sugestão. O que você quer ver aqui no canal. Qual é a sua curiosidade aí. Qual tipo de massa você quer ver. Qual prato da culinária italiana você quer aprender. Que aí a gente vai colocando aí ao longo do tempo aqui no canal. Então, beleza, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela presença de vocês. Até mais.